Olá meus amigos, nós estamos aqui hoje ó, último dia do ano, nós estamos aqui pra fazer a gravação de uma picanha que nós compramos aqui pra fazer o Réveillon, o nosso Réveillon né, tá aqui a picanha, coisa bonita ó deixa eu mostrar pra vocês verem ó, que coisa linda gente, ó, olha, vou cortar ela aqui ó, pra fazer ó, dois dedos ó, pra colocar no espelho, pra colocar na grelha ó, ó, tá vendo aí? Olha que coisa linda gente, ó, ó, que coisa linda ó, olha, olha a textura da carne ó, que coisa linda, olha a textura, olha, olha a gordura gente ó, olha que coisa linda ó, olha a gordura dessa carne ó, olha a textura ó, ó, carne maravilhosa gente ó, vamos cortar aqui ó, na grossura mesmo de assar ó, colocar na grelha ó, aqui nós vamos assar na grelha ó, aqui ó, vamos colocar aqui ó, vamos assar na grelha ó, aprendi com o Marcelo bolinha ó, 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 ó que coisa linda ó gente, ó, 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 ó aqui, então aqui, então eu tô colocando assim ó, ó ó, 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 coisa linda ó, 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 coisa linda ó ó, 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 isso é picanha, viu gente, aqui de Mato Grosso, Campo Grande, Mato Grosso do Sul Aqui é o lugar do boi Do boi gordo Aqui é o lugar da piscanha gorda Aqui gente Coisa linda Coisa linda Coisa linda Mais um aqui Aqui coisa linda Aqui agora Eu coloco um sal grosso Coloco um sal grosso Aqui está o sal Sal cisne O cisne Eu gosto do sal cisne É um sal maravilhoso O sal que eu mais gosto É o sal cisne A gente tira aqui Não precisa muita coisa A carne é fácil E temperar Só isso aqui Mais nada Está vendo? A carne já está pronta Está vendo? É muito fácil temperar A carne Não sabe ainda Temperar a picanha Você colocar mais nada Isso aí já está pronto É Já está pronto Você que está chegando agora Se inscreve aí no meu canal Ativa o sininho Marque todas Nós estamos cozinhando aqui A mandioca A mandioca está cozinhando aqui Já A churrasquina já está acesa Nós vamos começar logo logo Esse rascinho aqui Da hora Só de picanha Tem outra picanha aqui no frio Que eu vou deixar passar na manhã Maravilhosa Essa daqui É uma picanha maravilhosa Então É isso aí gente Você que quer Fazer uma picanha Preparar uma picanha Basta colocar o sal grosso Na picanha E a picanha está pronta Picanha é muito fácil Para fazer Agora nós vamos levar ela Para assar Daqui 5, 10 minutos Nós vamos levar ela para assar E você que está chegando agora Escreve no meu canal Ativa o sininho Marque todas Compartilhe com seus amigos Dá um joinha lá O gostei O gostei é importante Para esparramar esses vídeos nossos aí E o ano que vem Se Deus quiser Nós vamos Fazer muita massa Muito churrasco Se Deus quiser Que o ano que vem Vai ser um ano próximo Um ano bom Um ano De partura Um ano de Prosperidade Um ano de empreendimento O ano que vem Nós vamos fazer empreendimento Nessa empresa Essa empresa vai crescer O ano que vem Se Deus quiser Deus quer Então Se Deus quer Vai crescer Em nome de Jesus E eu peço para vocês aí também É se liga Quem está ligado na terra Está ligado no céu Se liga aí No meu serviço No meu material aí Eu vou dar uma dica para vocês E nós vamos chegar juntos Está bom Final do ano Nós vamos arrebentar Até o final do ano Do ano que vem Então estamos juntos Muito obrigado Meus amigos Que escreveu Que está escrevendo Muito obrigado Pelos Comentários Muito obrigado Eu vou Vou responder todos Vou fazer um vídeo Do conservante Vou fazer um vídeo Ensinando a fazer Massa de pita Lasanha Macarrão É que eu estou só começando Ainda Eu sei tudo Mas estou só começando O ano que vem Se Deus quiser Vamos arrebentar Em nome de Jesus Está bom E o mais Vocês ficam com Deus Feliz ano novo E Tudo de bom para vocês Que Deus abençoe você E a sua família Está bom Fique com Deus Tchau Tchau